Hambúrgueres da Copa, país de hoje, Japão! Vamos começar pegando camarão cozido, dar uma boa picadela nele. Pega a metade e pica bem. E junta com a outra metade. Adiciona cebola, amido de milho, sal, pimenta do reino, quanto mais melhor. Mistura bem. Faz uma bolinha e já mete pra forma de hambúrguer. Vai ficar redondinho assim. Vai à geladeira, ó! Maionese, mostarda, limão, melão de pimenta, ovo cozido, picles picadinho. E mistura até ficar cremosão. E banha para nela esse hambúrguer com bastante cuidado no padrão, né? Farinha de trigo, ovo, pão triturado. E vai ficar assim. Bem empanadinho, é só fritar pra ficar bem douradinho. Agora pro pão de arroz, umedece o prato e a forminha. Mete o arroz, dá uma boa apertadinha. Mas de leve, hein? Ficou assim. Grilha na frigideira, dourou, virou. Pincela com shoyu dos dois lados dourados. Agora é só montar. Pão, hambúrguer, tomate e alface e pão de novo. E tá prontinho aqui. Hum! Oishiii! Oishiii!